Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez galera vamos jogar um joguinho muito top Chamado Splixio Splix... é um joguinho aí no estilo H ou aqueles lá todos barotinhos E ele é um pouquinho diferente, eu vou começar a jogar aqui e vocês vão entender mais ou menos porque eu sou péssimo em explicar Galera, explicando mais ou menos como é que funciona o jogo, vocês podem ver na tabelinha aqui embaixo, ó Podem ver que vocês vão ter que fazer um quadradinho, ó Você pega, faz um quadradinho ali Só que se você estiver fazendo esse quadrado e aí vem alguém bater no meio da sua minhoquinha louca, assassina Você perde e morre, é fácil assim Então vamos lá, o nome do nosso bichinho vai ser... Maoye Como? Vai ser Maoye, vamos colocar em normal aqui Vai em cima, amor, isso E como é que eu controlo essa porra? Ai caralho Poxa, mano, eu nem sabia como é que eu controlava o bagulho, parça Que isso, mano Maoye, vai, vai, vai de novo, vai Confio Isso, moleque Eu sou meio agressivo, tá ligado? Vocês vão ver que eu vou... Ó, já vou vir aqui, ó Já vou vir aqui comer o bagulho do cara Errou Morri Morri Porque é assim que se faz, galera Você é fominha, você é mesquinho, você perde É a vida, é o jogo te ensinando o relato da vida E aí tem um anúncio do filho da puta aqui no meio da porra do bagulho Vai Maoye, vai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos só fazendo na miudinha aqui, ó Na miudinha Vamos lá Eu vou tentar, eu vou tentar matar alguém, ó Vamos tentar matar alguém? Ah, esse rosa aqui deu muito mole, mano Que isso Porra, eu sou muito assassino, mano Eu nasci com instinto assassino no meu coração Ah, o outro morreu ali também Cadê a linha daquele cara ali? Aqui Ah, eu me matei Eu não podia fazer isso Nossa, que burro, bicho É muito burro Esse Vinicius é muito burro, mano Como assim, cara? Não Você é burro, cara Que loucura Tá, o rosa é mais legal porque eu gosto de rosa Eu sou... sou team rosa Ai! Nossa, é muito forte Vamos lá, aumentando o ponto A gente tá no ranking 70 Ó, já vamos matar um cara aqui, ó Porque o cara foi fominha, ó Já morre aí, amigão Porque esse jogo é assim, mano Esse jogo te ensina a não ser fominha Se você é fominha, você morre É basicamente isso na sua vida É isso que você tem que aprender Leve isso de lição para a sua vida, meus amigos Fechar aqui Beleza Vamos pegar esse azul aqui bolado Vamos só na miudinha, ó Só de boa, só de boa Ó, o cara lá embaixo pediu pra morrer, ó Pô, esse bagulho tá bugadão, mano Pô, o bagulho tá bugadão, moleque Nossa, amigão Cê deu muito mole, brigadão aí Tamo junto, é nóis Ah, morri, ah, morri Ah, moleque Eu tô pegando jeito nesse bagulho, tio Vem em mim que aqui é minhocão do Vini Cê é louco esse maoi Cê, tá bom Já tamo 26 no ranking aqui, molecada Só vai, só vai Ô, tô mito, hein Tô ficando bom, tô ficando bom O problema é que quando eu começo a me animar A probabilidade de ir na merda é alta, meus amigos É real Vamo abrir aqui que eu gosto de um negócio mais sincronizado Um negócio mais bonitinho Vamo fazer um quadrado show aqui Ai, caralho, ai, caralho Ai, filha da mãe Tá, olha a treta que vai rolar aqui, ó Se liga na treta, ó Nossa, eu comi esse cara gostoso, moleque Que delícia Ai, que delícia Quando o cara nasce pra matar os outros, filho Não tem como não, filho O instinto assassino tá dentro de mim O instinto assassino, moleque Tá dentro de mim Tamo no 18, hein Rumo ao top 10, moleque Rumo ao top 10 Confia, confia Confia no pai, confia no pai Vamo de boinha aqui, ó Vamo de boinha Fazendo o nosso quadradinho aqui, ó Quadradinho Quadradinho aqui Aqui, ó Só de boa, só de boa Subimos pra 15, ó De boas Vamo tentar pegar esse azul aqui, véi Vamo Vamo Nossa, esse azul aqui é gigante, mano Acho que ele tá me com Ah, tá me comendo Ah, sua cachorra Ah, sua cachorra Ah, esse amarelinho tá me comendo aqui Filho da mãe Não Eu tava top 12, filho da mãe Não, mano Não, não Brasil Eu tava top 12, cara Por que, Brasil? Nossa senhora, mano Fiquei pistola agora, véi O cara ficou muito pistola, véi Foi, foi, foi Ah, cansei Foda-se Não vou mais jogar também esse caralho Bom, galera Então esse foi o vídeo de Spixels Se você gostou, deixa like Se inscreva no canal se você é novo Se você quer que eu traga mais desse jogo Deixa aí nos comentários E é isso aí, galera Não esquece de compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Deixar seu like É muito importante Favoritar o vídeo Fazer tudo isso Para ajudar o canal a crescer Nós tamo junto Valeu, galera É nóis E aí Tchau, tchau, tchau